Olá pessoal, tenho uma novidade para nós, para a pesca de caiaque, que é espetacular. Sound Safer, uma caixa completamente stank, que além de ser boa para guardar os nossos pretences, chaves do carro, telemóvel, dá para ligar MP3, telemóvel, MP4, o que vocês quiserem. Grande som, botãozinho de volume, completamente à prova dada. Olhem só para isto, telemóvel, aqui dentro, tem muito espaço, como podem ver. Yeah! Tchau! 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 Tchau!